Já estamos escutando o azulão, esse barulho é conhecido, esse barulho é conhecido, estamos aqui no batata galera, olha o barulho, olha o barulho, a zoeira que abala aí. Rodrigo chegando aqui no batata, o porra do negão parou no lugar errado ali, tudo descontado. Pegamos um negócio de uns fios de ar para ele lá na Freightline, aí vai passar, o negão está ali dentro ali, está doente, aí está ali fazendo o grau. Foda não é nem isso, falei com o Rodrigo que dá para virar aqui, é bem do negócio que encheu de caminhão de uma hora para outra, foda. E aí, chauvé. É o doente ali, puta merda. Isso aí, JB Express, batatinha, meu peixe, meu amigo Roberto Carlos. Isso aí, tem o negão e tem a negona, entendeu? Fiz o casal de negros aí, ó. Isso aí, ó. Reviatura, batatinha também, qualificado. Galera que sonha de GM também, mexe. É isso aí, galera. É isso aí. Mais uma, né? Fala na capa da gal. Mais uma para os YouTube. Fala. Fala na capa da gal. Fala, meu amigo. É isso aí, galera.